Maranhão, o Mala da Seresta Por mais que eu lhe agrade, nada pra você tá bonita, sempre querendo mais Eu já lavei minhas mãos pra ti, cansei de ser palhaço, agora não tô nem aí Vivi falando que vai me deixar, mas eu tô muito preocupado, agora vem aí Você tem um papo, que sempre me enrola, eu estou esperto com você, aí vai que cola Você tem um papo, que sempre me enrola, eu estou esperto com você, aí vai que cola Agora vem aí, aí vai que cola, eu estou esperto com você, pode partir pra outro, porque eu tô fora Agora vem aí, aí vai que cola, eu estou esperto com você, pode partir pra outro Porque eu tô fora Maranhão, o Mala da Seresta, tocando de tudo Mulher você não tem jeito, em tudo botar defeito e se achar demais Por mais que eu lhe agrade, nada pra você tá bom e tá sempre querendo mais Eu já lavei minhas mãos pra ti, cansei de ser palhaço, agora não tô nem aí Vivi falando que vai me deixar, mas eu tô muito preocupado, agora vem aí Você tem um papo, que sempre me enrola, eu estou esperto com você, aí vai que cola Agora vem aí, aí vai que cola, eu estou esperto com você, pode partir pra outro, porque eu tô fora Agora vem aí, aí vai que cola, eu estou esperto com você, pode partir pra outro, porque eu tô fora Música 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 Música